Tem que ser no mínimo esse aqui, que é o modelo que bota o uso direito e não é esse que eu tô usando. É melhor que o modelo. E é? Porque mulher não é normal não. Só que é partilagem, entendeu? Partilagem de menor. Não é igual. A perna aqui não tá informada atrás, né? É porque esse aí é ruim de pintar. Eu não consigo não pegar 100%. O cotonete é grosso, aí eu consigo botar por dentro direito. A perna aqui não é igual, mas a perna aqui não é igual, mas a perna aqui não é igual. A perna aqui não é igual. A perna aqui não é igual. Obrigado. Obrigado. Obrigado.